Então tá tudo forte, rapaz, só troquei a vela, pronto, pronto, acabou o defeito Então é... vou fazer o tamanho aqui, ó, até vou botar ele fora mesmo, mas é não tá autônomo, ele não voa, é... tem um vazamento aqui, olha o voa já, tá pra tirar vazamento Deixa aí de dinheiro, bota dois jogos de roda, um jogo de roda, né, que é só quatro Bota jogo de roda, por isso que eu tô segurando pra botar o pneu rodo, tá precisando de pneu já pra comprar os quatro pneus, só que assim, eu vou esperar pra fazer as coisas fazer E aí, se eu for comprar o jogo de roda, eu vou comprar o 14 ou 15, mesmo que a roda mais mais firme, eu tenho a impressão do que o carro fica mais alto, então é... pra não comprar agora, bota o jogo de roda maior, e aí tem que vender, procurar vender o pneu barato, pra comprar outros de um atuário, então... por isso que eu tô segurando o máximo, inclusive pra comprar logo o conjunto, depois... pintar ele... esse negocinho que tem pintado, pronto... e aí, depois, só, tudo que só, é... e aí, a questão de acessórios, né, mais... com essas coisas... um estofado... e aí... 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 o Coll 밝a que ele tinha que entrar,vidinho, a tirá... bem claro... um estofadozinho novo. conto em se dá pra rodar na rosa... punto em seaitivo contrato, justamente por isso vocês lembram, quem está aqui no canal, há mais tempo, gunto, tem até comprometido... perdão, filhos, mas saudade do fundo, é outro carro mas eu vendi totalmente por isso, porque eu estava todo surtindo a roça e a estrada nem estava pior ainda e era aqui, lá para a unicola, então, inviável, tinha que ir com quem conhece a imputa, um carro bar e tudo mais baixo não, mas assim, é um carro que não é um carro para andar todos os dias aqui, saque na etapa tem que estar todos os dias na oficina apertando, dando atenção só um pouco tempo, acho que menos de um mês, costura três amortecidos então, então, botei para frente, cheguei nisso, um pouquinho de perto vale, venta na roça, vale o mundo não, vai ficar lá para trás então, então, foi isso então, isso foi um motivo, aí eu vou até... eu vou segurar ele, vamos lá, para melhorar um pouco, para pegar um pouco e aí você pega o impulso e vai para longe então, é necessário você dar um passo para trás para pegar impulso, né? e aí você pega o impulso e vai para longe então, não tem problema nenhum então, é óbvio que eu aprendi com minha mãe, a gente nasceu tudo, dar vestido, né? mas, é necessário pegar aqueles materiais, porque o selo do bem que eu tenho é outra coisa, né? que muita gente acha que... é... 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 meio que... é diferente diferente mas, assim, uma coisa é eu ter um bem e eu ter esse carro aqui e eu cuidar desse carro para não acabar eu... é... 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 não deixar ele acabar não montar... consigo de pau em pé no pau não, que aí vai quebrar é... 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 não... é... 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 como tem que ter saúde então... vamos entrar aqui só para mostrar para vocês que por aqui também vai Entrada dos Barreiros Aqui é entrada dos Barreiros O que é o que eu tenho? Esse lado aqui A estrada não está muito boa Aqui O que é? Aqui está... Olha, eu estou morrindo aqui Aqui está barco, pessoal Se inscreva no canal.